Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos, mais um vídeo no meu canal. Então, rapaziada, hoje eu vou reagir à música dos Cria, Distrito 23, porra, é Distrito 23. Como vocês já conhecem, Distrito 23, Distrito 23 é uma organização muito incrível, tá de parabéns, porra, máximo respeito. E, rapaziada, o nome da música deles é só por hoje, os cantores são o Gigante, Johnzinho, Rafé, né, rapaziada? Vamos ver como é que tá a sua obra de arte, porque vindo desse trio, puta que pariu. Rapaziada, máximo respeito do mundo, mas eu nunca tinha ouvido o Gigante cantar, tá ligado? Então, eu vou tá ouvindo com vocês, como ele tá aqui no Distrito 23, a obra de arte. O moleque canta muito, então, máximo respeito, tamo junto. E é isso, vamos fazer o react, se inscreve e deixa muito like, rapaziada. Me mencionam as histórias de vocês, que eu tô vendo, vocês estão vendo o meu vídeo. E é isso, vamos que vamos ver. Distrito 23 Mano, os caras também são muito brabos, né, velho? Vamos ser bem sinceros. Eita porra O rapaziada representa Oh yeah, oh boy, chica, hein? Mas mais que fuma um ano, o tempo tá de cara O sol é vibe, hoje já se prepara Hoje eu sou seu, mas só não força, barro Amanhã é outro dia e só Deus me para Versos e mais versos, chego lá, tô com o meu dia Monopolizando os argumentos na hora da Faça isso tão fácil, ele inveja, mas Deus me guarda Tá ficando um hit, só postura, cara, ficha Eu tô com a tropa, nós tá em casa Comédia, nós tira na mão Lá quer me ver, noite do prazer, brotando, tardão na minha casa Já fica facinho, chapada de vim, me mama no sofá da sala Safada por cima já trapa São quando as luzes te apontam Caralho Engordando a conta do Paypal Te assusta o quanto que eu lucrei, uau Comendo umas mina que eu nem sei o nome Vivendo essa vida de rei, mal Valdão na pista, ela perde pra minha cultura Ela só quer roupa de grife, de alta costura Curva perfeita, com o tamanho dessa cintura É meu aniversário, mas ela bate palma com a bunda Lá começou dez e meia e foi parar só três e tal Meia hora de descanso, ela já pedindo mais Desde ela ativa, marca de fita no quintal Enquanto meu lucro embola, eu só querendo mais E aí, nós marca e fuma um, que tu tá de cara O salve é esse vibe, tu já se prepara Hoje eu sou seu, mas só não força barra Amanhã é outro dia, e só Deus me para Me diz qual vai ser, pra onde você quer ir Escolhe o que quer beber Gato, hoje cê tá comigo, é só pedir que eu vou trazer Toma minha postura, cara de bandida Vem jogando a bunda, ela é uma delícia Hoje tu é minha, eu me perdi na sua Mostrando a marquinha, com popô pra luar Ela é sexy, sabe sensualizar Tá muito afim, eu tô com grana pra gastar Por cima de mim, pego o beck pra torrar Chapada de gring, ela começa a cavalgar Eu tô de marola na beira da praia Tô nem aí pra quem só faz Cheio de dinheiro, gastando a honra Mexi com a dona, vai levar bala Reconheceram minha caminhar Sabe que a tropa tem a jogar Tudo em mim e ninguém se separa Quer ir pra base pra levar Marguer uma, e tu tá de cara O salve é vibe, tu já se prepara Hoje eu sou seu, mas só não passa barra Amanhã é outro dia, e só Deus me para Tá maluco, mano, amassaram, velho Tá doido? Pega a camada lenta A participação dos gigantes no início, né rapaziada Foi uma participação muito incrível Pela voz dele, são uma voz muito diferenciada Vamos ser bem sinceros Ele não precisou mudar o tom de voz Pra se destacar também, né Na parte dele, né rapaziada Porque o beat ajudou muito Vamos ser bem sinceros E a letra também foi incrível E o moleque tem um talento fora do comum, né rapaziada E a entrada do Jonzinho também na música, viado Caraca, ele brincou com esse flow, viado Que flow é esse? Ligou na voz dele, mano Muito incrível, é gostei demais Papo reto, brincou também, mano Como vocês podem perceber É uma parada que eu sempre falo Não precisou mudar o beat Pros caras se destacar Porque os caras são foda Matam no peito, pum Finalizei o Ronaldo de Gaúcho E pum, é isso E o Rafael, mano Puta que pariu Máximo respeito Desculpa, eu tô xingando Por que eu falo máximo respeito? Porque é máximo respeito A... Aos caras, né mano Máximo respeito Tá podendo fazer o react deles Na música deles E é isso, mano Tá maluco, os caras é bravos Porra, os caras é bravos Não tem que falar O Rafael canta muito O Rafael pegou um verso ali foda pra caralho A pasta na letra também é muito incrível A voz dele é uma voz muito incrível Muito diferenciada Tá ligado? Os três são muito incríveis E... Distrito 23, porra E é isso Fé em Deus Se inscreve, deixa o likezão Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo, porra Fé em Deus Tchau